E aí galera, beleza? Estão aqui e vindo para mais um vídeo. E galera, começando aqui mais um vídeo de terror, lembrando que no último vídeo a gente encontrou isso daqui e é continuação, né? Porque agora eu não tô vindo aqui todo dia porque a situação tá tensa, então a gente vem aqui um dia assim, daí a gente fica uma semana sem vir, depois volta de novo, depois fica duas semanas sem vir, né? Às vezes ficassem vídeo na casa, mas enfim, galera, eu quero lembrar rapidão que hoje a gente viu no vídeo aí no canal, então eu tenho que ligar às 10 da manhã e às 10 da manhã e às 10 da noite, vai pro outro vídeo, tá bom? Provavelmente o vídeo dá uma aula de terror também. E olha isso aqui, galera. Meu, ainda pode ser o que você tenha falado, mas aqui seja a floresta. Eu falei que aqui é uma floresta, galera. Ai, que longe o verbo. Tá, tá fresco, vem, toca. Parece que alguém meio que se apoiou aqui assim, ó, com a mão machucada pra fazer. Mas é muito sério, tá muito machucado. Você lembra no último vídeo que a gente viu a cara do Chucky? Tudo lascada, mano. Minha máscara não tá aqui. Tava zoado, ó. Tá aí? Tem certeza? Tá, não tem. Essa... Foi igual da última vez. A gente tinha pegado a máscara, aí depois a gente foi lá pra fora e sumiu. Agora... Tava aqui a máscara, mano. Para, meu. Sumiu a máscara. Você tá zoando, mano. Para. Caraca, que droga, mano. Mas tá, galera. Já que você fala as coisas estranhas, a gente viu o negócio passando lá e eu e o Léo, mas a gente tá meio assim ainda. Eu tenho que resumir aqui que é o quê? Aqui é uma floresta, aqui é o Chucky e aqui é fogo. Ele tá pegando fogo na floresta. O estranho é que tudo isso, o mais estranho de tudo isso, que lá em cima tava cheio de queimado. É, tava com cheio de queimado e a gente não viu fogo nenhum. Mas quem é que tá pegando fogo? Não, e se ele se queimou? Não é nada, às vezes a gente tá viajando. Pode ser, é muita coisa. Muita informação. Tá boa, muita coisa. Se passa que cria um fogo, isso aí é alguém triste. Ou nem é ele. Ou isso não seja floresta, seja a nuvem também, sei lá. Queimou. Ou mão, né? Ou mão, é. Sei lá. Todo bugado. Enfim, galera. Vamos tentar abrir aqui, né, Mario? Vem aqui. Vamos. Porém, a gente precisa de algo pra abrir lá, né? Que tá muito duro. Vamos abrir aqui de porta. Matar ele. Caraca. Caramba. Mano, você desculpa isso, velho. Eu vou matar ele. Não, como foi isso? Mano. Mano, tá dando um sozinho. Tá dando um sozinho. Caraca. O que é isso? Mano, o que que a gente vai fazer, mano? Mano. Olha lá, olha lá. Shhh, shhh. Tá dando um sozinho. Quem está aí? Você ouviu o voo? Posso ouvir? Eu estou até lá. 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 Eu estou até lá.